Olhe para o céu Que saudades que eu tenho Dos carinhos que um dia eu recebi E agora só logo fico vendo Mensagens que do céu mandas para mim Minha mãe querida, mãezinha Espero que estejas a me ouvir Manda para mim outra estrelinha Para que eu possa mandar esta canção para ti Minha mãe querida, mãezinha Espero que estejas a me ouvir Manda para mim outra estrelinha Para que eu possa mandar esta canção para ti Olhe para o céu e estava escrito E vi uma só estrela a brilhar Era uma estrela de atormento Minha mãe do céu para mim estava a maldade Que saudades que eu tenho Dos carinhos que um dia eu recebi E agora só logo fico vendo Mensagens que do céu mandas para mim Minha mãe querida, mãezinha Minha mãe querida, mãezinha Minha mãe querida, mãezinha Espero que estejas a me ouvir Minha mãe querida, mãezinha Manda para mim outra estrelinha Para que eu possa mandar esta canção para ti Minha mãe querida, mãezinha 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 Amém.